Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Tem muita gente perguntando sobre a treta com o Ryan Santos. Treta com o Ryan Santos? Quem que é o Ryan Santos? Cara, ele é uma pessoa da internet. Putz, assim, eu... É no mesmo ramo que o... Não, não. Ele está no marketing digital. Eu nunca falei dele no meu Instagram. E eu acho que ele é um grande potencial na internet desperdiçado. Eu acho que tem um grande potencial para fazer muitas coisas boas. Torço para que, cara, ele contribua muito com a ecossistema, com a galera que segue ele. Mas eu acho que poderia fazer muito mais. Mas eu não tenho treta. Eu não tenho treta com ninguém. As pessoas têm muita treta comigo, né? Ah, é? Porque, de certa forma, tretar traz audiência. Claro. Então, as pessoas acabam falando muito, né? De quem tem audiência. E essa treta gera polêmica, compartilhamentos e afins, né? Então, enfim. Eu não tenho treta com ninguém. Mesmo as pessoas tendo comigo, muitas vezes. E nesse ramo que você trabalha, as pessoas se ajudam? Ou é meio competição? É uma busca por territórios? Porque tem a Cury, né? Que também tem um canal grande. Os canais maiores, assim. Vocês se ajudam? Tem algum tipo de trabalho em conjunto? Cara, assim. Eu... Se você for olhar para a história do meu canal, eu sempre trouxe as pessoas no meu canal para falar. Isso é importante. Eu entendi, ou pelo menos acredito, que a cooperação gera muito mais resultado que a competição no nosso segmento. A gente percebeu isso no stand-up também. Tem muita cooperação. É, muita cooperação. Então, pensa assim. Eu vejo que tem uma galera de finanças que não quer cooperar. Mas eu vejo que, por exemplo, em finanças, eu sou um dos que mais cresci. Por quê? Porque eu acredito que sou um dos que mais empreende e coopera. Então, cara, por exemplo, o Perini é uma pessoa que eu ajudei bastante quando ele começou. E hoje ele virou meu sócio. Olha só. Então, eu tenho certeza que a gente ter cooperado lá atrás ajudou de alguma forma. Então, assim. Eu tenho, inclusive, criou um quadro chamado Onde Ele Investe, em que eu sempre trago pessoas de finanças e pergunto, Onde você investe o seu dinheiro? E eu trago canais. Hoje, sei lá, meu canal tem uns 5 milhões de inscritos. Fora o Instagram, que também tem 5 milhões e tal. E você traz canais menores, não necessariamente canais grandes. Exato. Eu trago canais do bem, canais menores. Porque, cara, eu sinto que eu estou num ponto que eu preciso construir mercado. Não é mais só falar com esse... Eu preciso construir mercado. E se a pessoa for do bem e boa, caraca, eu quero trazer para ajudar. Porque eu sei que se eu ajudar essa pessoa, ela vai trazer mais mercado. E a gente vai criar um movimento muito legal. Então, assim, a gente comprou participação no outro canal de finanças, por exemplo. Então, assim, a gente já fez muita coisa bacana. Então, o que eu acredito é, cara, a gente precisa cooperar. Quanto mais a gente cooperar, mais o ecossistema ganha. E tem uma frase que eu gosto de dizer, que é assim, não queira competir comigo, cara. Porque eu também quero que você ganhe. Então, assim, eu não acho que para eu ganhar você precisa perder. E nem o contrário, entendeu? Eu acho que é um ecossistema que pode se ajudar, pode crescer para caramba. E, enfim, a minha cabeça é de cooperação. E está crescendo, né? Está crescendo bastante. Como geral, não só o seu canal, tem vários canais crescendo. Tem vários canais crescendo. O ecossistema de finanças, eu acho que é um dos ecossistemas mais rentáveis hoje. Mais lucrativos. O CPM é muito alto também do YouTube, né? É muito alto. O nosso canal, a gente faz hoje quase 30 mil dólares por mês. Só que, assim, a gente não tem tanta view quanto, sei lá, um Castanhari, por exemplo. A gente faz um milhão e meio, um milhão de views por dia. É bastante, né? Faz mais ou menos isso? É, por causa dos dois canais. O canal de corte e o canal... Pô, vocês fazem 30 milhões por mês. É. A gente faz uns 6 milhões. Então, vocês estão... É muito rentável. Muito rentável. É, é bem rentável. Titi, me fala uma coisa. Eu te admiro muito. Vai direto no como, c******. Tá ligado. Me fala uma coisa. Eu... Como? Você é meu presidente. Mas depois que eu conheci o Nicolas, o que você fala dele? Ele vai ser presidente também, se ele seguir essa frente aí. Todo mundo pode ser presidente. A Tabata quer ser prefeita de São Paulo. Ela vai ser só a primeira dama do Brasil um dia, pela análise que eu faço. Mas não vai dar conta de ser prefeita de São Paulo, não. O buraco aqui é mais embaixo. Nós temos uma nação mais rica de todas. De todas as 197. Mas nosso povo tem uma mentalidade de miséria. Cara, seja o cara da quinta série. Mas pelo menos prospere, c******. Põe pra f******. Para de ficar fazendo evento nessas bocas de porco em puteiro. Vai fazendo um teatro desse aqui, ó. Vamos prosperar, c******. Vamos vender o Perpervio. Olha o tanto de gente. Vem lá. O Lula tá assistindo, c******. Só que ele não pagou. Ele arrumou um jeito lá. Eu vou responder isso com sinceridade. Como que prospera sem dinheiro? Aprendendo que prosperidade não é dinheiro. É rompimento. É crescer. Você precisa da semente. Semente é a sabedoria. Prosperidade é o romper dessa semente. O fruto é a riqueza. Vocês confundem tudo. Vocês acham que dinheiro é prosperidade? Não tem nada a ver. O que você precisa? Você precisa de quê? Você precisa de sentar em mesas diferentes. Acessar lugares diferentes. Aqui, ó. Cinco coisinhas. Vou terminar aqui agora. Lugares diferentes. Pessoas diferentes. Ideias diferentes. Ações diferentes. Resultados diferentes. Meu amigo. Eu casei com a minha esposa. Eu tinha 10 mil reais. E eu falei pra ela. Segura a onda. 10 anos nós vamos ter dinheiro. Pra nunca mais fazer quanto? Tem sete eu consegui bater isso aí. Eu trabalhei pra caralho, mano. Pra viver o que eu tô vivendo hoje. E eu vou te falar. Todo bilionário que eu conheço no mundo inteiro. Que eu ouvi falar. É o que eu tive acesso. E alguns eu tenho amizade. Todos eles, quando eles entram nessa faixa aí. De bilhão. De turbina multibilionária. Eles querem doar o dinheiro deles. Mas eles não querem se doar ao longo do percurso. E eu sou um cara que gosta do ensino. Eu gosto da educação. E eu acredito que se a gente educar nosso país. Não é gastando 140 bilhões na educação. Pra roubar 70. Que é o que esses políticos fila da p*** fazem. Precisava de gente que tem cabeça. Não igual o Portugal. Que abre os ingressos de qualquer jeito. E esgota tudo. Ele não entende da gestão do rolê. Escuta uma coisa. Você não precisa gostar de mim. Você precisa gostar de você mesmo. A gente tem que parar aqui um pouquinho. E dar uma risada. Mas deixa eu te falar. Vocês não estão prosperando como deveriam. Dá pra ver na sua cara. De procrastinador. Preguiçoso. Medroso. Por exemplo. Essa moça aqui. Ela. Ela está com esse problema. De tentar o suicídio. E depressão. Isso não é uma brincadeira. Isso é um bloqueio de autoimagem. Esse maconheiro aqui. Ele. Ele tem 80. A gente normal tem 86 bilhões de neurônios. Ele deve estar com uns 15 mil só. O Rafael. Portugal. Ele. Ele tem um bloqueio de não merecimento. É por isso que ele foi o primeiro cara do stand up. E até hoje não prosperou. Porque ele acha que não merece. O. Moço aqui. O. Pedro. Ele tem um. É só pra você identificar aí. Porque às vezes. Às vezes você pagou caro pra estar aqui. Mas pode ser o melhor evento stand up da sua vida. Você pode levantar de verdade. Porque você. Você é um cus. Com todo respeito. Deixa eu te falar. Cada um aqui é uma bomba nuclear. Um cara idiota desse. Fala besteira o tempo inteiro. Dos caras que as pessoas mais gostam. E estão enchendo todos os lugares pra ouvir. Por quê? Não precisa preocupar com o que você fala. Sempre vai ter gente mais imbecil que você. Para de falar que não gosta de alguma coisa. Só se solta. Você vê o Bambam. O Bambam ganha milhões. E vai lá. Apanha e ainda termina orando na luta. Você viu? Ficou no joelho. O cara é campeão mundial. E não ganhou nem 10% do que o Bambam ganhou, cara. Entrou. Mostrou a Nossa Senhora. E terminou fazendo oração. 36 segundos e milhões na conta. Você não é tão ruim como você imagina. Mas se você for. Tem milhões de brasileiros precisando de sua ajuda. Eu vou dar um conselho pra vocês. Vocês pagaram barato por ele. Jogue fora sua reputação. A reputação é uma nota social. Você aceita que 5, 10, 20 pessoas ou a mídia fale. E aí aquela nota te freia. Vários de vocês não se soltam. Não falam o que querem. Não seguem o que está no seu coração. Porque as pessoas em volta não deixam. Você sabia que as pessoas que estão convivendo com você hoje. Elas não deixam vocês fazerem as coisas por um único motivo. Porque se você prosperar, você vai denunciar elas. Se você começar a falar coisas diferentes, você vai denunciar elas. Eu vim de escola pública. Minha mãe foi faxineira. Meu pai funcionário público. Queria que eu fosse funcionário público. E aí sabe o que acontece? Vim dessa história. Não teria a mínima chance de chegar até aqui. Mas enquanto eu estava rindo no ambiente, eu estava percebendo. Como que um cara sem talento, igual o Léo Lins, está prosperando? Essa é a pergunta que você tinha que fazer. Como é que esses caras lotaram isso aqui? Mas o Marçal não é meme? Vocês estão bem interativos. Você tinha que ser assim na sua vida com essa proatividade. É isso. Você está doido para ter um palco. Vá fazer seu palco. A piada tem que rolar. Nós estamos na eterna quinta série. Mas a gente não pode ser idiota. Na hora que a gente sai do palco aqui, você vai embora reclamando, eu vou voando, e nós ali vamos dividir o dinheiro lá atrás. Eu sou a piada do Brasil hoje, a que mais prospera. O desafio é você falar que alguém fala mais o seu nome do que o meu, e você prospera mais que eu. Não prospera. Sabe por quê? Porque eu não estou nem aí o que você acha. Eu vou usar toda a sua energia. Segunda coisa que eu quero te falar. Vá arrumar um desafio para você, seu fila da p... Sabe por quê? Porque todo desafio vai fazer você ficar maior. Arruma alguma coisa para você fazer diferente. Vá em novos lugares. Talvez um lugar, um show de piada pode transformar a sua vida, cara. Descubra o que está por trás. Vários de vocês vão estar num palco desse aqui, produzindo evento, porque vieram aqui e acessaram essa ambiência. Igual o Murilo Couto. Ele vai lá e compra a experiência. Se prepare. Quando você prosperar muito, vão destruir sua fama. Já joga sua reputação logo no lixo. Vá para um desafio. Não pare, não pare, não pare.